Olá pessoal, tudo bom? Sou a professora Ana Maria e nesta aula eu vou ensinar como saber se o número é primo ou composto. Mas antes vamos relembrar a definição de número primo e número composto. O número é primo quando ele possui apenas dois divisores, um e ele mesmo. E o número é composto quando ele possui três ou mais divisores, tudo bem? Aqui eu já escrevi a sequência dos números primos. Nós temos o 2, que é o menor número primo e o único primo que é par. Em seguida temos o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim por diante. Eu quero verificar se o 119, se ele é primo ou composto. O que eu tenho que fazer para descobrir? Bom, eu vou efetuar divisões do 119 pela sequência dos números primos. Se o 119 for divisível por algum número primo, ele será o número composto, porque ele terá mais que dois divisores, certo? Agora, se o 119 não for divisível pelos números primos, ele também será o número primo, ok? Vamos entender melhor. Olha só, 119 eu vou dividir ele por dois. Aqui vale lembrar daqueles critérios de divisibilidade, que isso vai ajudar muito. Quando é que o número é divisível por dois? Quando ele for par, o 119 é o número ímpar, portanto ele não é divisível por dois, ok? Então, por dois está ok. Será que o 119 é divisível por três? Vamos verificar. Bom, para a gente descobrir, a gente soma os algarismos. Se esta soma for o número divisível por três, isso quer dizer que o 119 também será divisível por três. Eu tenho aqui, um mais um, dois. Dois mais nove, onze. Onze é divisível por três? Não. Então, o 119 também não é divisível por três, ok? Então, se ele não é, está ok. 119 é divisível por cinco? Vamos lembrar? Quando é que o número é divisível por cinco? Quando ele termina em zero ou cinco. O 119 terminou em nove. Portanto, o 119 não é divisível por cinco. Então, está ok. Agora, vamos verificar se o 119 é divisível por sete. A regrinha da divisibilidade por sete é bem complicadinha. Então, é melhor a gente efetuar mesmo a divisão. Eu tenho 119 e vou dividir por sete. Bom, vou pegar aqui um 11. 11 dividido por sete. Dá quanto? Dá, só dá um, né? Duas vezes vai passar. Um vezes sete, sete. E aqui, fazendo a continha de menos, eu tenho 11 e tiro sete, sobra quatro. Baixo o próximo algarismo, que é o nove. Eu tenho quarenta e nove dividido por sete. Dá sete. Sete vezes sete, quarenta e nove. Fazendo a continha, resta zero. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma divisão exata, ok? Quando o resto da divisão for zero, temos uma divisão exata. Isso quer dizer o quê? Que o 119, ele é divisível por um, por ele mesmo, pelo sete, ok? E ele também é divisível por dezessete. Se eu pegar o 119 e dividir por dezessete, eu vou encontrar o quê? Sete. Então, aqui, no mínimo, eu já descobri quatro divisores para o 119. Se ele possui quatro divisores, ele é considerado, né? O 119, ele é um número composto. Ok, gente? Vamos verificar agora se o duzentos e quarenta e um é primo ou composto. Então, já entenderam. Vamos fazer a divisão do duzentos e quarenta e um pela sequência dos números primos. Vamos lá. Duzentos e quarenta e um é divisível por dois? Não, porque ele é ímpar, ok? Então, passou aqui na tabuadinha do dois. Não é divisível. Duzentos e quarenta e um é divisível por três? Três, some os algarismos. Vamos lá. Dois com quatro dá seis. Seis mais um, sete. Sete é divisível por três? Não. Então, duzentos e quarenta e um também não. Ok também para a tabuadinha do três. Duzentos e quarenta e um é divisível por cinco? Não é, né? Porque o número é divisível por cinco, deve terminar em zero ou cinco. E aqui terminou em um. Então, ok também para a tabuadinha do cinco. Para a tabuada do sete, vamos efetuar a continha. Eu tenho duzentos e quarenta e um e vou dividir por sete, ok? Vou pegar aqui o vinte e quatro. Vinte e quatro dividido por sete. Aproximadamente dá três. Três vezes sete, vinte e um. Coloca aqui, faça a continha de menos. Vinte e quatro. Eu tiro vinte e um, sobra três. Baixo aqui um um. Trinta e um dividido por sete, aproximadamente quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito. Eu tenho trinta e um e tiro vinte e oito, sobra três. Nós temos aqui uma divisão não exata. Isso quer dizer que o duzentos e quarenta e um, ele não é divisível por sete. Então, passou também a tabuadinha do sete. Agora, eu vou dividir o duzentos e quarenta e um pelo próximo número primo, que é o onze. Vinte e quatro dividido por onze dá dois. Dois vezes onze dá vinte e dois. Coloco aqui, faça a continha de menos. Vinte e quatro, eu tiro vinte e dois, sobra dois. Baixa o um. Vinte e um dividido por onze dá um. Um vezes onze, onze. E vinte e um, eu tiro onze, sobra dez. Temos também uma divisão não exata. Vou continuar aqui. Próximo número que eu vou dividir o duzentos e quarenta e um vai ser por quem? Vai ser pelo treze, que é o próximo primo. Pega aqui o vinte e quatro. Dividido por treze, só dá um. Duas vezes vai passar. Um vezes treze, treze. Fazendo aqui a continha de menos. Vinte e quatro, eu tiro o treze, aqui dá um e aqui dá um. Resta onze, baixa o um. Eu tenho cento e onze e quero dividir por treze. Quantas vezes o treze cabe dentro do cento e onze? Bom, vamos chutar aqui um valor e multiplicar. Bom, eu vou chutar aqui o oito. Treze vezes oito. Oito vezes treze dá vinte e quatro, vai dois. Oito vezes um, oito. Oito com dois, dez. Pronto, achei cento e quatro. Tá bem próximo. Se eu multiplicar treze vezes nove, vai passar do cento e onze. Então, aqui a resposta é oito. Oito vezes treze deu cento e quatro, ok? Cento e onze, eu tiro cento e quatro. Resta o quê, gente? Aqui eu pedindo emprestado onze, eu tiro quatro, sete. Aqui tá valendo zero, tira zero, zero. Um, tira um, zero. Então, o resto aqui é sete. Uma divisão não exata, ok? Vou dividir agora o duzentos e quarenta e um pelo próximo primo. Quem é o próximo? Aqui o treze, ok. É o dezessete. A essa altura, você deve estar se perguntando. Mas eu vou dividir o duzentos e quarenta e um por todos os primos? Olha só, aqui tá o segredinho. A gente vai continuar essa divisão pelos primos até encontrar o quociente menor que o divisor. Ou seja, a gente vai olhar pra isso aqui, olha. Quando o quociente for um número menor que o divisor e tem resto na divisão, aí a gente para, ok? Neste caso, a gente tem resto, mas o trinta e quatro é menor que o sete. Então, fiz a próxima. Olha só aqui. O vinte e um é maior que o onze. Então, faz a próxima. Na próxima, eu encontrei o quê? Dezoito é maior que o treze, ok? Então, eu tenho que continuar até encontrar o quociente menor que o divisor. Por isso que agora eu vou fazer com o dezessete, que é o próximo primo. Eu tenho vinte e quatro dividido por dezessete. Só dá um. Um vezes dezessete. Dezessete. Fazendo aqui a subtração, olha só. Pede aqui emprestado. Quatorze, eu tiro sete. Sete. Aqui tá valendo um. Tira um. Zero. Baixa. Um. Eu tenho setenta e um dividido para dezessete. Quantas vezes o dezessete cabe dentro do setenta e um? Eu não sei. Vou chutar aqui um número. Vou chutar aqui quatro. Quatro vezes sete dá vinte e oito. Vai dois. Quatro vezes um. Quatro com dois. Seis. Deu sessenta e oito. Tá bem próximo do setenta e um. Então, aqui deu quatro. Quatro vezes dezessete. Tá aqui a resposta. Dá sessenta e oito. Fazendo aqui a subtração. Pede emprestado. Onze. Eu tiro o oito. Fica três. Aqui tá valendo seis. Eu tiro seis. Zero. Então, o que é que nós temos aqui? Uma divisão não exata, porque a gente tem resto. E olha só, gente. O quociente tá menor que o divisor. O catorze. Catorze. Ele é menor que o dezessete. Ok? E aqui nós temos uma divisão não exata. Aí, neste momento, você vai parar, certo? Como nós temos uma divisão não exata e o quociente é menor que o divisor, nós podemos concluir que o duzentos e quarenta e um, ele é primo. Ok? Ok, gente? Então, você vai fazer essa divisão pelos primos até chegar nesta situação. O resto, a divisão que contém resto, né? Uma divisão não exata e o quociente menor que o divisor. Aí, você pode afirmar que este número, ele é primo. E é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, poste aqui nos comentários. E se você gostou, deixe o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube indique essa aula para mais pessoas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.